Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês, eu comprei aqui diversos pulverizadores para poder testar e tirar dúvida de muitos inscritos. Nós temos aqui estes três modelos que são pulverizadores e também Snowfan e para quem não acompanhou, nós já temos um vídeo dedicado no canal falando exclusivamente sobre as verdadeiras Snowfans, que são essas que você utiliza em lavadoras de alta pressão, que faz aquela espuma bem densa tipo chantilly. E naquele vídeo nós testamos e deixamos os links de Snowfans que você paga desde R$ 60 até R$ 300 nas mais renomadas. E hoje nós vamos testar três modelos que são manuais e temos também vários modelos aqui de pulverizadores manuais. Estes aqui não tem a função Snowfan, mas são pulverizadores, alguns também de excelente qualidade. E vamos aproveitar para testar também essa pistola de pintura da Avap, utilizando produtos como o H7 desengraxante e o V-Flock Shampoo. Será que dá para utilizar esse tipo de pistola aqui também para fazer serviços de limpeza automotiva, de motos, etc? Vamos descobrir. Meu nome é Fernando Corrêa, seja bem-vindo, você está no canal 123Fernando. Então vamos lá, nesse teste vou utilizar o desengraxante H7 e também o shampoo V-Flock, que faz uma ótima espuma. Eu estou gravando no final de setembro de 2023. O primeiro modelo, esse vermelho SGT, que é a Sigma Tools, está custando entre R$ 63 a R$ 79. O segundo modelo, que é o laranja KERS Speed Clean Double Action, ele está custando entre R$ 145 a R$ 150. Este transparente leitoso é o modelo, uma cópia desse KERS, é uma marca chinesa, ele vem todo em mandarim a linha escrito e ele custa entre R$ 43 a R$ 49. Estes são os três modelos que são pulverizadores e também Snow Fun. Todos eles com capacidade de 2 litros, mas lembrando que você não pode encher completamente. O recomendado é que você coloque até 1 litro de produto e deixe o outro espaço de 1 litro para que tenha pressurização do ar. O quarto modelo é este modelo de pulverizador da VAP, de 2 litros também, custando R$ 39,90. O quinto modelo é o modelo da Guarani, é o único produto 100% brasileiro, marca brasileira e fabricação nacional. Ele custa entre R$ 65 a R$ 68. Nós temos outro modelo de pulverizador da VAP, este de 5 litros e ele possui uma lança mais comprida. Esses modelos maiores com lanças compridas são também indicados para pulverizações de gramado, aplicar fertilizantes, aplicar produtos em locais mais distantes, mais alto, mais baixo e já são modelos bem versáteis também. Este da VAP 5 litros você encontra na faixa de R$ 92 a R$ 96. Tenho este modelo da Palisade 5 litros também, que é vendido entre R$ 42 a R$ 51. Porém, este modelo da Palisade eu já tive uma má experiência, já já eu comento com vocês. E este outro modelo verde é o meu modelo mais antigo que eu tenho, muito bom e como eu já disse num vídeo aqui antigo do canal, eu não sei qual a marca dele, tá? E eu já tive que fazer a substituição da lança e gatilho dele. Acabei utilizando acessórios vendidos da Palisade, que são bem baratinhos e até agora estão funcionando. E por fim nós temos a pintola pintola de pintura da VAP. Pintola? E por fim nós temos a pistola de pintura da VAP, que você encontra na faixa de R$ 329,90. É uma pistola elétrica feita para pinturas e nós vamos testar aqui também com produtos para limpeza automotiva. Então esse daqui é o modelo da SGT, custando aí de R$ 63 a R$ 79. O que eu posso dizer para vocês, ele realmente, ele não inspira assim uma alta qualidade, tá pessoal? São plásticos simples, tem um pouco de rebarba, mas a gente releva porque prometem cumprir aí a função de Snow Fan. Ele vem aqui milimetrado, começa com 500ml, vai até 2 litros e como eu disse, você nunca deve encher completamente esses produtos. O recomendado é que você coloque até a metade de produto e o restante você deixa de espaço livre para poder pressurizar o ar. Tem muita gente que reclama desses produtos justamente por isso, tá pessoal? Coloca muito líquido, não sobra espaço para pressurizar. É um produto de construção simples, os plásticos são simples e é como eu disse para vocês, eles não inspiram assim uma grande qualidade, tá? Tem rebarbas, mas se ele funcionar e cumprir a função, não tem muito o que a gente reclamar. Aqui com este bico, é um bico comum para você pulverizar, é simplesmente um pulverizador. Aí quando você troca e coloca aqui o outro bico que já vem com ele, aí sim você vai transformá-lo num pulverizador Snow Fan, para fazer aquela espuma mais cremosa, tá? A gente já vai testar todos eles. Aqui você tem a bomba para fazer a pressurização, a válvula para soltar o excesso aqui de pressão, quando você for abrir e também para guardar, não é bom guardar pressurizado. E aqui você tem o gatilho para liberar aqui o produto. Esse modelo da SGT vem aqui numa caixa simples de papelão, a minha chegou bem danificada. Diz que é para água, produtos químicos e para gerar espuma. Modelo SGT 9926. Aqui o modelo da da Cares Speed Clean Double Action. É um produto que já inspira uma qualidade melhor do que o anterior, mas também não dá para dizer que é uma qualidade premium, tá pessoal? Não vejo assim plásticos que falam, nossa que produto bem feito. Mas sim, não é um produto de baixa qualidade, de forma nenhuma. Vem graduado aqui de meio litro até dois litros também. Mesmo procedimento para todos eles. Coloque até a metade de líquido e o restante para pressurizar o ar. Este já vem com esse bico aqui de chuveirinho, que a gente vai testar para vocês. O mesmo procedimento aqui de bombeamento. Já este não tem a válvula para liberar a pressão. Então quando você vai abrir, você acaba liberando aqui mesmo, né? Ao torcer aqui e soltar essa parte superior. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mostrar para vocês. O modelo SGT da Sigma, é aqui em cima, tá pessoal? A gente acaba esquecendo. Você solta essa tampa, ele tem um anel O-ring de substituição e mais um bico desse. Não é o bico do Snowfan, é o bico fino. É esse bico aqui de pulverizador que já vem um e vem mais um aqui de reposição. E esse anel O-ring é o que vai aqui dentro justamente para fazer toda a parte aqui de pressurização, tá? Quando der problema, você pode soltá-lo. E aqui, ó, você tira e faz a substituição. E para guardar, você coloca de volta aqui dentro. Todos esses pulverizadores recomendam que você coloque uma gota de óleo mineral nestas hastes aqui, ó. Praticamente nós vamos ter 2, 3 pontos onde você coloca uma gota. Alguns manuais falam para você colocar diariamente. Usou, limpa e na hora de guardar, põe uma gotinha de óleo mineral para manter aqui o perfeito funcionamento da bomba de ar, tá? Isso serve para todos eles. Então, voltando aqui para o Dakers, ele já vem com esse modelo aqui do chuveirinho. Aí tirando aqui, ó, a gente já vê. Já é uma construção melhor do que o anterior. Aqui é uma parte que parece um silicone. O pescadorzinho dele aqui já é um pouquinho mais bem feito. Mas como eu disse para vocês, não é nada assim, qualidade premium não, tá? Produto bem simples também, só que mais bem feitinho. Essa parte toda aqui, ó, é um plástico, né? Um plástico fino até. Aqui o botãozinho, tem um gatilhozinho aqui para você poder travar ele ligado. E aqui vem alguns acessórios. Vem outro pescador, mais outros dois bicos, um é pulverizador e o outro é snowfan. E acompanha mais dois anezinhos aqui, aparentemente de silicone ou de borracha e duas espuminhas. Essas espuminhas é aquela que parece uma espécie de feltro e é ela que proporciona o snowfan, a espuma cremosa. Então, esse Dakers vem com chuveirinho, bico jato e o bico snowfan. Ó, e é aqui nessas canaletas que é para pôr o óleo mineral, tá, pessoal? Não é nesse furinho aqui, não. Muita gente se confunde e coloca o óleo aqui. É aqui na canaleta. Uma gota em cada canaleta dessa. Agora, este é o de marca chinesa. Não dá nem para a gente pronunciar nada, né? Tá tudo em mandarim. É basicamente igual o outro produto da Kers. Olha só, é o mesmo produto praticamente, tá? Até aqui embaixo. Esse daqui custa bem mais barato, de 43 a 49 reais, porém é uma compra internacional pela AliExpress. Você corre o risco de ser taxado. Mas mesmo que dobre o valor, ainda sai mais barato do que o da Kers. Resta saber a qualidade. Aqui também é uma borrachinha, tipo um silicone. O pescador muito parecido com o da Kers. A vedação ringue aqui dentro também é muito parecida. Construção muito parecida. Ó, a travinha. Mesmo cabo aqui, oco, né? Fino também. Mesmo tipo de reservatório. Também vem com pescador adicional. Também vem com bico chuveirinho. E também vem com bico snow fan. Ah, a única diferença é que ele não vem com bico reto aqui, com esse jato reto que vem no da Kers. Esse daqui não vem. Mas ele vem também as duas arruelas de borracha e os dois feltros para snow fan. Agora, esse VAP pulverizador de dois litros. Recapitulando que este não tem snow fan. Mas é claro que qualquer produto desses aqui, qualquer pulverizador, também serve para você lavar o carro, tá, pessoal? A mistura dos produtos químicos ou de shampoo vai ser feita da mesma forma que a snow fan. A snow fan, na minha opinião, o que ela traz mais é uma satisfação. Bom, eu tenho lá minhas dúvidas se a snow fan ajuda a realmente ativar mais o produto que você está aplicando. Tem gente que defende que sim. Mas eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Mas uma coisa não tem como negar. É muito mais prazeroso e satisfatório aplicar produtos com snow fan do que com pulverizadores comuns. Mas em termos de resultado, eu acho que todos vão dar o mesmo resultado. Esse aqui da VAP, ele vem graduado também. De meio litro até dois litros. Já vem grafado no próprio cilindro aqui do produto algumas instruções de uso. Inclusive, ó, pessoal, já vem nas instruções da VAP, aqui eles dizem que você pode colocar o líquido até dois litros. E dois litros é aqui em cima. É bem no limite. Fica pouco espaço para o ar. Então, dá pra fazer assim? Claro que dá. Só que vai exigir de você que você fique borrifando por mais tempo. Quando você quer maior pressão e quer uma autonomia dessa pressão, aí o legal é você colocar o líquido somente até a metade. Repare que esse produto, ele é muito parecido com esse daqui da SGT, ó. O mesmo tipo de cabo, gatilho parecido. Tem algumas coisas que se parecem. Só que dá pra vocês observarem a diferença de qualidade de plásticos e de acabamento. Eu não sei se no vídeo vocês percebem, mas esse da VAP, sem dúvida alguma, tem um esmero maior aqui na qualidade dos produtos. Inclusive, a questão de rebarba. A sensação, né, de qualidade aqui é maior do que lá naquele outro produto. Aqui nós temos também, aqui já vem, ó, grafado que a tampa existe uma função, né? Porque tem muita gente que não sabe e acaba nunca achando aqui. Vem também, ó, um anel O-Ring e vem também um biquinho aqui de reposição. Assim como no SGT. Também tem a válvula para aliviar pressão. Aqui a parte do pistãozinho, o pescador. Olha só. Olha só. Engraçado, esse aqui é diferente, ó. Ele tem uma rosca. Uma molinha aqui. Interessante. Agora este modelo da Guarani, que também é apenas pulverizador. Guarani é a marca que eu falei, que é uma marca brasileira, produto fabricado aqui no Brasil. E uma coisa, para quem já conhece, pessoal, a Guarani é uma marca de excelência em pulverizadores, tá? É uma marca renomadíssima. Ela é brasileira e ela exporta para diversos países. Então, muitos já conhecem, mas para quem não conhece, Guarani é tida como a melhor marca de pulverizador, não somente do Brasil. E você pegando na mão, você já percebe a qualidade. O peso aqui já transmite a qualidade do produto. Inclusive, este modelo aqui é muito visto em lava rápido. O pessoal põe cada um com um tipo de produto químico. Até pretinho para pneu. Então, muitos de vocês já devem conhecer este modelo. Ele não é tão barato. Custa de R$ 65,00 a R$ 68,00. A capacidade dele é até 1,200 litro. Ele tem informação aqui, ó, do máximo que você pode pôr líquido. Está aqui, nessa faixa aqui. Talvez vocês não enxerguem direito. Aqui o sistema dele já dá para perceber. Olha, é só assim você manuseando, né? O encaixe dele aqui é preciso. A qualidade dos plásticos, pessoal, é bem grosso, tá? Bem pesado. Aqui o pescador, você vê que a mangueira já tem um diâmetro maior. Tem um filtrinho aqui na ponta, para evitar que ele sugue sujeiras. Ele já está aqui, ó, lubrificado. É um produto muito bem feito. Bem em mim, na boca. Nossa, é água. Ah, eu não vou saber. Que doida. Que bicha louca. Louca não. É louca. Eu estou aqui extraída. É louca. Ele joga água na minha cara e acha que vem chamando de louca. Eu já testei com água, por isso que ele está molhado aqui, ó. Mas é um produto excelente. Lembrando que este tem apenas a função de pulverizador com este tipo de bico aqui. É aquele bico que vai jogar tanto fininho, quanto ele mais aberto o leque pulverizado. Inclusive, uma informação interessante, pessoal. A qualidade da Guarani é excepcional. Eu entrei em contato com eles. E eu lamentei. Eu falei, poxa, a vida da Guarani tem produtos de tão alta qualidade. Vocês poderiam ter pulverizadores e snow fan. Se eles tivessem, certamente seria a melhor do mercado, disparadamente. Mas, enfim, deixei a sugestão. Eles ficaram de analisar junto com a equipe de desenvolvimento. Vamos torcer para que um dia a gente encontre uma snow fan manual da marca Guarani. Inclusive, eles oferecem peças de reposição de todos os produtos da linha, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia da sensação de qualidade que me transmite, tá? Este da Guarani, de 1,200 litro, que é menorzinho do que estes outros aqui. Olha só, ele pesa 557 gramas. Este aqui, da Kers, de 2 litros, pesa 409 gramas. Então, essa sensação de qualidade a gente sente aqui ao manusear o produto. É bem legal. Agora, este modelo aqui da Vap, com lança comprida de 5 litros. Olha, é bem bonito, né? Inclusive, as cores aqui que combinam com o nosso canal. Gostei bastante. E olha só, ele vem numa caixa, numa embalagem. Muito bacana, né? A qualidade da embalagem da Vap é sensacional. Vem com todas as informações. E de todos os produtos, sem dúvida alguma, é o que tem a melhor apresentação. De embalagem, de etiqueta. É o único que, inclusive, vem com manual de instruções. Isso eu achei bem legal. Olha só, pessoal. Então, tem um capricho todo aqui da nossa Vap brasileira. Apesar que o produto é fabricado na China. Então, aqui, até para a gente ganhar tempo, este modelo aqui da Vap, ele é muito parecido com este modelo aqui, da Palisade. Este aqui já está em uso, tá? Já é antigo. Em uso, não, porque ele não funciona. Então, olha, eles são muito parecidos. A mesma disposição aqui do local da válvula. A mesma disposição do local da mangueira. A lança. A bomba de pressurização. Só tem uma diferença aqui do reservatório. Este é mais gordinho e mais curto. E este é mais alto e mais estreitinho. Só que este da Palisade, o que acontece, pessoal? Este aqui é o mais antigo pulverizador que eu tenho. Excelente qualidade. Só que aquele que eu falei para vocês. Já pagou a marca dele? Não sei. Já pesquisei de tudo que é forma e não tem marca. Não achei a marca dele. Depois de muitos anos de uso, eu tive problema na lança. Alguns produtos que eram mais oxidantes, acabaram estragando aqui as molinhas, a parte da lança. E na hora de comprar, eu achei algumas, né? Mas pelo preço, valia mais a pena comprar este Palisade. Porque o Palisade é muito barato. Este pulverizador, você compra de R$ 42 a R$ 51. E se eu não me engano, o conjunto de lança que eu precisava comprar para arrumar este meu antigo muito bom, que tinha enferrujado, custava quase o preço deste Palisade novo completo. Aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, não compensa, né? Eu arrumo este meu antigo. Vou comprar este Palisade. Comprei, fui até fazer um vídeo que tem aqui no nosso canal. E no momento que eu fui gravar o vídeo, aconteceu. Ele parou de funcionar, não pulveriza, porque ele acaba não dando pressão. Ele tem um problema aqui, na parte da válvula. Ele não dá pressão. Eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. Desmontei o sistema, tentei trocar o anel-oringue, tentei passar fita veda-rosca. Algumas pessoas falaram que resolveram o problema, outras não. Enfim, lá no vídeo você pode ver os comentários. Eu não vou dizer que todos os produtos da Palisade, pulverizadores desse tipo, vão dar problemas. Mas, pelos comentários lá, vocês podem conferir que muitos, muitos clientes sofreram do mesmo problema que eu. O produto ou para de funcionar após pouco tempo de uso, ou já chega sem funcionar, ou requer que você faça algumas gambiarras nele para conseguir fazer funcionar. Então, por esse motivo que eu não recomendo este produto. Ele é muito barato, sim, muito acessível. Só que a gente vê que a qualidade dos plásticos aqui já é totalmente diferente da qualidade dos plásticos que a gente verifica, por exemplo, aqui no Davap, tá? Então, você vê que são produtos muito parecidos, mas a qualidade muda bastante. Olhando aqui no vídeo, não dá para ter toda essa noção, mas pode confiar no que eu estou falando. Você pode dar sorte e ser feliz com a Palisade, mas também tem uma grande chance de não ser. E esse aqui, sim, é um que eu gostaria de recomendar para vocês, mas eu não consigo localizar a marca dele. Inclusive, olha aqui, está vendo essas manchas brilhantes? É porque eu já utilizei ele até mesmo para aplicar resina, conforme o vídeo que tem no canal, onde a gente fez impermeabilização de laje lá na cidade de Guarulhos. E aqui a pistola de pintura da Davap, que eu vou fazer o teste para mostrar para vocês. Inclusive, essa pistola aqui, eu vou colocar lá no sorteio de quando nós atingirmos 400 mil inscritos. Se você ainda não viu o vídeo, corre lá, assista o vídeo, seja inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, se você ainda não é inscrito. Faça seu comentário lá naquele vídeo, que você vai concorrer a mais de 30 ferramentas aqui do canal. É um mega sorteio 123Fernando. Vou começar os testes aplicando o desengraxante H7. É um limpador multiuso. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal utilizando ele para lavar o carro, a pintura e também toda a parte de motor, tá? É um produto que dá um resultado muito bom. Eu vou colocar meio litro para cada pulverizador. Aí a gente começa o teste aqui. Aqui é o reservatório da pistola de pintura. Teste maluco esse, né, gente? Pistola de pintura para passar desengraxante. Vê se pode. Então, eu vou encher todos. Vou cortar o vídeo para a gente ganhar tempo. Pronto, pessoal. Já coloquei o H7 em todos eles. Apenas aqueles grandes de 5 litros, que eu pus 1 litro em cada um, para não correr o risco de entrar ar, de acabar o produto enquanto a gente está testando. Bora lá. Então, em todos eles, eu vou bombear sem exagero, mas tentando fazer aqui a capacidade máxima, tá? Deixar bem pressurizado todos eles. Aqui eu já estou vendo que ele está pingando, ó. Esse SGT, mesmo sem apertar nada, ele fica vazando aqui, ó. Esse SGT está vazando o ar, pessoal. Eu tive que pressionar novamente. Enquanto eu bombear as outras, essa daqui já perdeu pressão. Ó, ela fica borbulhando e fica perdendo pressão. Algum problema aqui nesse gatilho, tá? Deixar ele mais fino, ó. E mais pulverizado. Esse é o bico fino. Agora, com a Kers, não tem nenhum vazamento, assim como todas as demais. Não observei nenhum vazamento nas demais. Nossa! Bem diferente, hein? Ó! Ajustar aqui. Olha! É, sem comparação aqui já, hein? Não é o bico Snow Fun, hein, pessoal? É o bico fino. Ó! Muito bom, hein? Agora, a chinesa, ela não tem o bico fino. Ela tem o bico chuveiro. Opa! Deu ruim aqui, não está apertado. Tem algo errado aqui. Deixa eu checar. Pessoal, fui premiado aqui, ó. Por incrível que pareça, nesse pulverizador aí de marca chinesa, está totalmente obstruído os bicos. Eu olhei lá no microscópio e está com plástico aqui. Não tem furo, tá? Por isso que não está funcionando. Eu vou pôr a imagem daqui a pouco para vocês. Esse é o bico chuveiro da Kers. Olha só. O furinho, eu pus uma lanterna por baixo. Está no microscópio para vocês verem. Cada orifício aqui, ó. Passa a luz da lanterna que está lá por baixo. Esse é o da Kers. E agora, a da marca chinesa. Olha isso. Não dá para ver nada, gente. Nada, ó. Tudo tapado lá. Ó. Ó os orifícios. Tem uma marquinha da lanterna num lugar diferente do furo, ó. Está vendo? Foi um defeito de fabricação aqui. Olha lá. A luz, a marca da luz, ó. Redonda. Está fora de onde deveria ter aqui o orifício. E está tudo fechado. Por isso que não funcionou. Então, essa sem o teste do chuveirinho. Vai ficar apenas para o teste da Snow. O que está vazando aqui? Pode ser a primeira. Está tudo aqui. Oxi. Qual que é? Não parece que já está vazando. Não, mas está cheio de produto aqui ainda. Será que foi essa que vazou? Oxi. Gente, é essa. É essa? É. Hum. Vou furar aqui embaixo. Tá. Mais um acidente aqui que nós verificamos. A minha bancada está toda ensopada de H7. E foi essa minha aqui, antiga, boa. Furou o vasilhame dela. Olha aqui, ó. Dá para vocês verem? Está vazando. Então, essa daqui também vai sair fora do teste, pessoal. Coisas da vida real. Acabou a vida útil do casco dela. Agora a VAP. Ó. Bem pulverizado. Esse é o pulverizador. Claro que quando você pulveriza assim, você economiza produto, né? E com o bico fino. Ó. Muito bom. Com o Guarani. Ó. Muito bom. Pulverização dela também, ó. E aqui o bico fino. Muito bom. Vamos ver a pistola. Olha só. Espalha bem, hein, gente? Aqui eu não tenho opções de deixar mais fino ou mais pulverizado, né? Aplica muito bem o produto também. E agora com a VAP de 5 litros e lança. Ó. Pulverizado. E aqui o jato fino. Aqui gasta mais produto, né? E mais pulverizado gasta menos. O legal desse tipo de aplicação é que você consegue ir em locais altos, né? Aqui dentro da caixa de roda. Você consegue alcançar lá dentro das pinças da roda. Então, pra isso, vai facilitar bastante, ó. E aí? Você viu a forma? Nossa. Mostra ali no chão. Olha, pessoal. Sem esfregação, olha o caldo de sujeira que já escorreu do carro. Aí, uma coisa muito importante. Quando você for utilizar H7 para lavar o carro, a pintura, você pode diluir. Na verdade, você deve diluir, tá? Eu tô usando o puro aqui só porque a gente tá fazendo o teste. Eu acabei não diluindo. Mas você deve diluir o produto. Pessoal, não tô gostando aqui do SGT, ó. Eu fui trocar o bico. Só de eu soltar o bico aqui, sem apertar o gatilho, ó. Ele vaza. Só de soltar o bico. Não deveria. O bico não está travado, tá? Aqui, ó. Funcionamento do bico, ó. Ó. Normal. Só que na hora de tirar, ele vaza. Eu vou ter que tirar toda a pressão para poder fazer a troca. Mas tem desperdício de produto aqui. Ó o Kers, por exemplo. Ele tá pressurizado e eu posso trocar bico aqui, ó. Opa. Sem problema nenhum. Não vaza. Vamos lá. Ó. Legal, hein? Legal, chuveirinho. Ó. Chuveirão, forte. E mais pulverizado. Bacana. Agora o SGT com o bico Snow. Continua vazando o ar aqui. Dá para mim ouvir. Tem vazamento. Mas vamos ver o desempenho com esse tipo de bico. Opa. É. Faz uma espuma cremosa. Eu bombiei, tá, pessoal? Bombiei totalmente aqui de novo. Sim. Faz uma espuma densa. Aí, ó. Não sei se dá para chamar isso de Snow Fun, mas ok, né? É um pulverizador manual. Ó, ficou bem mais cremosa. Mas pelo visto aqui dura pouco, viu? Mas bom. Agora vamos ver a da Kers. Opa. Tem ajuste aqui, será? Olha aí. Leque menor, leque maior. Olha só. Caramba. Olha. Que engraçado. Só que também perde a pressão rapidamente. Olha, faz um chantilly de verdade, hein? Olha a espessura dessa espuma. Olha que incrível isso. Olha, gente. Parece um chantilly de verdade, hein? Que legal. Mas o rendimento é baixo, né, pessoal? Para quem está acostumado com a Snow Fun na lavadora de alta pressão, dá trabalho, hein? Mas que dá o efeito, cumpre o que promete, não há dúvida. Bem legal. Olha. Praticamente acabou meio litro de produto aqui já. Vamos ver agora a marca chinesa Snow Fun. Bico de Snow Fun. Pressão no máximo já. Opa. Olha que rendimento. Não é uma espuma densa como a outra lá da Kers. Mas legal, hein? Olha. O rendimento é muito bom, gente. Olha isso. Olha. Gostei, hein? A pressão também diminui rapidamente. Aí já fica a dúvida para vocês. Nota zero para o bico chuveirinho que veio com defeito. Na espuma, a Kers faz uma espuma mais legal, mais densa. Só que o rendimento desse daqui é maior do que o da Kers. Aí vai do gosto de cada um. Teste agora com o shampoo. Essa garrafa tem um litro e meio aqui bem pertinho do gargalo. Aqui ela está com um litro e 350. Eu vou completar com mais 150 ml do shampoo V-Flock. Então uma diluição de uma parte de shampoo para nove partes de água. O cheiro desse shampoo é incrível, né, pessoal? Muito bom. Parece um mel. Olha o batedor de tinta do Valker, gente. Isso ele roubou da batedeira da esposa dele. Olha. Olha. Quem conhece o V-Flock sabe. Ele é difícil de diluir. Ele é bem grosso. Bora testar Snowfan. Bico Snowfan na SGT. É uma boa aplicação do produto. Mas não dá para dizer que é uma espuma chantilly. Kers. Oh. Que diferença, hein? Essa aqui sim, pessoal. Ó. Vamos ver quanto tempo ela dura, essa pressão. É, aqui já está fraco já. Tem que bombar de novo. Legal, né? Cumpre o que promete. Probleminha dela é que você não tem como aliviar a pressão, né? Você tem que soltar aqui, ó. Agora, esse pulverizador de marca chinesa. Bastante pressão também. O cheiro desse shampoo é uma delícia, gente. Ó. É aquilo que a gente falou. Não é tão cremosa, mas tem uma cobertura, né? Um rendimento muito bom. Olha. Mas espuma mais densa, consistente, deu para ver que é o da Kers. Ó. Dura bastante também até, viu? Muito bom. Esse também não tem válvula de alívio. Agora, no VAP, também com boa pressão. Lembrando que esse não tem bico Snowfan. É só um pulverizador. Vamos ver. Aqui está bem fininho. É, espuma não faz. Sai o shampoo, claro, né? Ó. O shampoo está aqui, para a gente lavar o carro. Está misturado do mesmo jeito. Mas não tem aquela espuma prazerosa, né, gente? Ó. Jatinho. Vai longe. Olha. Mas não faz aquele monte de espuma. Mas está bem misturado o produto, hein? Inclusive, essa é a dúvida. Um dia eu vou fazer esse teste. Se você lavar o carro assim, apenas com a espuma diluída e com a Snowfan, se realmente a espuma mais densa, mais cremosa, se ela vai limpar melhor o carro. Se ela vai ficar mais tempo hidratando a sujeira para facilitar aquela pré-lavagem. Tenho minhas dúvidas. Aqui já tem a válvula. Agora no VAP de 5 litros. Pulverizado. E é esse o resultado, né? Sai misturado, mas também não faz espuma, como já era esperado. O bico fino também vai longe. E aqui tem a válvula de pressão. Que comporta aqui nesse recipiente grande. E agora vamos pintar o carro de shampoo. Mais pulverizado. E agora vamos pintar o carro de shampoo. Sobrou pouco aqui, ele já não consegue mais puxar. Agora com a Guarani. A pressão da Guarani é realmente bem interessante, gente. Aqui regular o bico. Mais pulverizado. Mais fino. Eu já fiz um teste com água. O que mais dura tempo. O que mais vai longe nesse jatinho fino. É o da Guarani, tá? E dura um tempão. Acho que como o reservatório aqui é bem reforçado. Você consegue pôr bastante pressão. E ele acaba durando bastante tempo. É o que mais dura. Tá acabando o shampoo. E eu não coloquei mais pressão. Acabando o shampoo. Dura bastante a pressão dela. Acabou. Então vamos lá. Considerações finais, pessoal. Se você está procurando Snow Fun manual pelos testes aqui desses três modelos que nós fizemos. Não tem como negar que a melhor foi essa da Kers. A Speed Clean. Fez a espuma mais densa. Funcionou com os três acessórios que acompanham. E deu um resultado bem satisfatório. A que eu não gostei. Foi a SGT. Tivemos alguns problemas. Ela ficou vazando o tempo todo aqui pelo bico. E não deu aquela cremosidade da espuma que a gente esperava. E na verdade ela nem é tão barata. Eu pensei até que era mais barata. Eu estava confundindo. Custando na faixa de R$ 63 a R$ 79. Eu prefiro muito mais comprar essa marca chinesa aqui. Que custa de R$ 43 a R$ 49. Nesta marca nós tivemos apenas uma decepção. Com o bico chuveiro que veio obstruído. E causou aquela divergência que vai mudar da opinião de cada um. Quem prefere o resultado dessa espuma. E quem prefere o rendimento desta outra marca. Então a melhor custa na faixa de R$ 145 a R$ 150. Essa daqui para mim foi a segunda melhor. De R$ 43 a R$ 49. E essa foi a que teve problemas que eu não gostei do resultado. De R$ 63 a R$ 79. Então essa minha opinião ela vai ser dividida. Procura a melhor Snowfan manual. Foram essas duas aqui. Agora na minha opinião particular. Eu não compraria esses equipamentos para utilizar com Snowfan. Como eu já tenho lavadora de alta pressão. E conheço o desempenho da Snowfan na lavadora. Nem se compara. É muito mais eficiente. Inclusive fiquei com uma forte impressão. De que esses manuais gastam mais produto. Do que na outra ligada na lavadora. Na lavadora é muito rápido. Você coloca lá. O consumo é alto também de produto. Só que ela é rápida. Você liga, dá uma volta no carro e está pronto. Aqui você tem que ficar bombeando, bombeando, bombeando. E com isso você acaba gastando produto também. Então a eficiência nem se compara. Eu fico imaginando qual o tipo de público que realmente tem interesse nessas manuais. Aí penso eu que são pessoas que não tem lavadora de alta pressão. Aí tudo bem, eu concordo. Você vai pulverizar, seja um desengraxante, seja o shampoo aqui com a sua Snowfan manual. E vai lavar com esguicho com a mangueira. Agora se você já tem uma lavadora. Na minha opinião é melhor você comprar uma Snowfan para a lavadora. Aí você pode me falar, ah Fernando, mas eu tenho lavadora tudo, só que eu quero ela para pulverizar produto lá no pneu, na roda. Para de vez em quando lavar o motor. Aí novamente, na minha opinião, entre uma dessas aqui, eu prefiro esses pulverizadores. Sendo muito honesto com vocês. Por quê? Pela praticidade e economia de produto. E vocês viram, por exemplo, se eu coloco o H7 aqui nesses pulverizadores Snowfan, dá uma espuma bem bacana, é bem legal. Só que fica concentrada aquela espuma ali. Com aquele pulverizador, o produto vai ser borrifado e ele espalha pelo motor todo, ele espalha pela roda, ele entra nas brechas por trás. Já a Snowfan não. A espuma bate pela frente, ela não entra por trás do sistema quando são áreas mais fechadas, que nem motor e rodas. Já pulverizando o líquido, ela vai penetrar em muito mais regiões de difícil acesso. Então a minha opinião é essa. Quer espuma de verdade? Snowfan na lavadora de alta pressão. Ah não, eu quero uma manual. Essas duas são as melhores. Pulverizador, gostei dos três modelos. Acredito sim que o da Guarani tem uma qualidade superior, também custa mais caro. E gostei muito da qualidade desses dois aqui da VAP. Já a pistola é um quebra galho. Se você tem uma pistola de pintura elétrica, talvez você não precise comprar pulverizadores para lavar seu carro, seu motor, para aplicar shampoo, aplicar desengraxante. Dá sim para quebrar um galho com ela. Agora, comprar uma pistola para isso já não justifica. E na minha opinião aqui pessoal de uso, pessoal, eu gosto mais deste modelo aqui de pulverizador. Tem uma capacidade maior, posso pulverizar por mais tempo, tem alça para pendurar no ombro e tem a mangueira com a lança, que me permite fazer serviços no chão ou serviços no teto. Seja para aplicar produtos em pedra, em telhado, aplicar produtos no carro, na moto. Então é a minha opinião particular. Eu prefiro este modelo aqui, este tipo de pulverizador. Não é à toa que vocês viram, já tinha dois usados aí, acabou de estragar o último. E este daqui vai ser o meu principal de uso, não tenha dúvida disso. A praticidade aqui de você utilizar esta lança é realmente incrível. Para mim, eu acho que vale a pena. Caixa de roda, dentro do motor, você chega em áreas bem difíceis, aplicando desengraxantes. Eu gosto muito. Agora eu quero saber de você. Você já usa algum tipo de pulverizador, seja os convencionais ou esses modelos Snow Fun? Tem algum que você gosta ou não gosta? Deixe aí nos comentários, compartilhe com quem está pesquisando, porque vocês sabem, os comentários ajudam muito as pessoas a tomarem suas decisões. Eu espero ter esclarecido, ter ajudado você nas suas pesquisas. Muito obrigado pela sua audiência até o final deste vídeo. Não esqueça de se inscrever e concorrer lá no outro vídeo do sorteio das ferramentas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.